Nem melhor, nem pior, o diferencial MC3G, acompanha o beat É que a mãezinha cresceu e agora tá de manhã Não quer lição de mora, mas cê tá na pica sem dó Meu jeito de vagabundo chama atenção na novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua pica Não paro de pensar no tamanho da tua pica Não paro de pensar no tamanho da tua pica Tá que tá grandinho, vai entrar na para Cês tão que rolar, cês tão que rolar Tá que tá grandinho, vai entrar na para Cês tão que rolar, cês tão que rolar Não paro, não paro, não paro do tamanho da tua pica Não paro de pensar no tamanho da tua pica 10G no beat Tá errando nada, safado Para DJ Rinaldo do Coque, o mais tocado Você vai sentar na pica sem dó Meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e fica evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua bíblia Não paro de pensar no tamanho da tua bíblia Não paro de pensar no tamanho da tua bíblia Tá que tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolar, cês tão que rolar Tá que tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolar, cês tão que rolar Não paro, paro, paro de pensar no tamanho da tua bíblia Não paro de pensar no tamanho da tua bíblia Tá que tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolar, cês tão que rolar Tá que tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolar, cês tão que rolar 10G no beat Tá errando nada, safado Para DJ Hinaldo do Coque, o mais tocado Tô gosta, né mãe